Chegamos à questão número 77, questão 77, veja o enunciado, julgue certo ou errado, independentemente dos valores lógicos atribuídos às proposições A e B, a proposição composta, se A e B e não B, então não A, tem somente o valor lógico falso, certo ou errado? Está dizendo que esta proposição somente será falsa, está dizendo que ela é uma contradição, certo ou errado? Vamos fazer a tabela verdade para verificar, vamos ver se isso aqui dá sempre falso, vamos verificar pela tabela verdade, só temos aqui duas proposições simples, facilmente podemos verificar, vamos fazer a tabela verdade desta expressão, você tem aqui uma proposição simples A, uma proposição simples B, então aqui eu vou fazer a tabela verdade deste daqui, então teremos aqui uma coluna para a proposição simples A, e uma coluna para a proposição simples B, vamos verificar se isto aqui realmente vai dar sempre falso, vou precisar de quatro linhas, quatro linhas, vamos fazer a primeira linha, segunda linha, a terceira linha, a terceira linha, e finalmente a quarta linha, podemos ter ambas verdadeiras, verdade verdade, verdade falso, falso verdade e falso falso, queremos fazer a tabela verdade desta expressão aqui em cima, vamos fazer por parte, primeiro eu vou fazer este se A, E então B, faço o primeiro se A então B, depois eu vou fazer este não B, não B, tendo se A então B e tendo não B, eu faço este E, aí teremos se A então B e não B, você observa que já tenho todo o lado esquerdo aqui, aí eu venho e faço não A, não A, e aí eu já teria aquele lado direito do que eu quero verificar, tendo aquele lado esquerdo e o lado direito, podemos fazer a tabela verdade da proposição composta, vamos lá, vamos fazer a tabela verdade então de se A então B, se A então B, e não B, fecha aqui, então não A, se esta última coluna for sempre falsa, como ele disse, o item vai estar correto, vamos lá, se A então B, condicional, se verdade então verdade dá verdade, se verdade então falso dá falso, se falso então verdade dá verdade, se falso então falso dá verdade, agora não B, vamos negar o B, se B é verdadeiro, a negação será falsa, se B é falsa, a negação será verdadeira, agora vamos fazer o E dessas duas colunas, o E, se A então B, e não B, verdade e é falso dá falso, falso e verdade dá falso, verdade e falso dá falso, verdade e verdade dá verdade, agora vou fazer o não A, negar a primeira coluna, se A é verdadeira, a negação é falsa, se A é verdadeira, a negação é falsa, e se A é falso, a negação é verdadeira, e se A é falso, a negação é verdadeira, chegamos na última coluna que é a condicional, se esta coisa que está aqui, é então não A, que está aqui, vamos fazer o então dessas duas colunas, se falso então falso dá verdade, o item já está errado, se falso então falso dá verdade, se falso então verdade dá verdade, e se verdade então verdade dá verdade, ele disse que independentemente dos valores lógicos das proposições A e B, a proposição, essa proposição tem somente valor lógico falso, ele está errado, ele está errado, ela tem somente valor lógico verdadeiro, isto é uma tautologia, isto é uma tautologia, isto é uma tautologia, portanto ele está errado, ela é sempre verdadeira, resposta é errado, questão 77, ela tem sempre valor lógico verdadeiro, ele disse falso, ele está errado, 77, resposta errada, 77, resposta errada, vamos à próxima questão, 77,